Vídeo de hoje, um desses caras aqui vai lançar o famoso corte calvão de cria Olha isso mano, olha aí Prima, é careca em cima, dos lados tem um degradê, tem o disfarçado E mano, eu quero ver se alguém vai lançar esse corte de graça Mas se ele não querer de graça, mano, a gente vai ter que lançar as notas, né rapaziada Quanto você quer fazer um corte desse aqui? Uns duzentão, mano Duzentão Duzentos real, mano Caralho, borracha, mano Você vai rapar tudo depois? Não, 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 não E aí comeback, cara, claro, não, 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 não E aí Zache, cortando o cabelo aí mano Pera aí, pera aí, pera aí E aí parceiro, suave, tá gravando aí Tá naquele lance hein Tô cortando, você é louco, tô sem a régua né pai É isso aí Tem coragem de fazer esse corte aqui sabe Que porra é essa, tchau Que porra é essa, viada Você tá maluco, é Deixa eu ver, deixa eu ver, pera aí Que corte Olha esse corte aqui irmão Olha esse corte Nossa esse aqui éhalb Mas massa esse corte aí SETI Ça top em você Riada, que maseira é hein Leada Cara, isso aqui é chava, mas você acha que combina? Calvão de cria. Calvão aí vai ficar massa, hein? Ô, vai ser legal, piada. Eu acho que eu não teria coragem de fazer não, mano. Porque eu tenho pegado cabelo crente já há muito tempo, mano. E olha o tamanho da minha testa. Você é louco, mano. Vai ficar assustado, as minas vão cair tudo, ó. As minas não iam querer ou não, viado. Sei lá, você acha que as minas iam querer ou não? Vai ficar que nem... Mas vamos andar o bravo, vamos andar o bravo. Agora, agora mesmo, agora. Não, você é louco. Ô, viado, apoia, também te falei, mas eu vim com um trocar mais. E aí, viado, eu tô com um trocado aqui. Você acha que alguém aceitaria? Vem, conta aí quanto que tem as notas. 200 contos. 200 contos. Você acha que alguém aceitaria fazer um corte desse por 200 reais, mano? Calvão de cria. Calvão de cria, mano. Vamos procurar alguém por aqui? Bora, vamos procurar. Mas, irmão, pera aí, tem certeza mesmo, viado? Bora. Mas você vai patrocinado, vai ter que pagar o corte do cara, né? Tá patrocinado, filho, tá na faixa. Vambora, 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 rapaziada. Vamos procurar alguém aí. Aí, olha esses dois caras aqui do seu salão. E aí, parceiro, suave, suave? Fala aí, fala aí. Suave, mano. E aí, mano? E aí, suave, mano? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Meu nome é Elmo, parceiro. Não, é o seu. Eduardo. Pode entrevistar vocês aqui, mano? Na humildade, na humildade. Será que ele teria coragem de fazer isso aqui? Cê é louco. Olha aqui. Corte massa da porra. Corte que cê achou da hora? Pra mim não é muito bom, não, mano. Mas... Acho que combinaria com cê, velho. Acho que combinaria com cê. E o seu, e o seu? Cê é louco, mano. Não dá, não. Aí, miado. O que que tu fala de gente que faz esse corte aqui, mano? Não, mano. Eu tenho um parceiro que ele ia lançar esse corte aí na hora, hein? Sério mesmo? Sério. Hoje, hoje mesmo? Hoje ele lançaria. Se eu chamar ele é que ele vem... Vocês dois é parceira? Sim, mano. Somos parceiros. Serão. O cara é maluco da cabeça e gosta desses cortes, mano. Ah! Você consegue ligar pra ele agora? Consegue agora, suave. Demorou, então. Ó, rapaziada. Ainda vai ligar pra esse cara aqui agora. Ainda vai gravar a chamada. Vamos ver se esse cara é loucão mesmo. Ela é seu parceiro, né? É meu parceiro. E aí, rapaziada. Dá uma olhada, mano. Eu não mostrei pra vocês, né? Muitos de vocês já conhecem, já, mano. Olha esse corte, mano. Só cara doido, pai. Alguém quase saiu. Olha isso, mano. Olha aí. Prima, né? Careca em cima. Dos lados tem um degradê, mano. Tem um disfarçado. E, mano, eu quero ver se alguém vai lançar esse corte de graça. Mas, sem o que eu queria de graça, mano. A gente vai ter que lançar as notas, né, rapaziada? Bota no máximo, no máximo, no máximo. No máximo. A chamada, chamada. A chamada, 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 chamada. A chamada, vai quieta, vai quieta. E aí, Digão. Suave? E aí, pai. Firmeza? Firmeza. Nós temos uma proposta aqui pra você. Como assim, viado? Que proposta? Mano, lançar um corte massa, hein? Vai na onde que você tá, cuzão? Tô aqui no salão do Léo, pô. Suave? Cola aí. Cola aí, mano. Cola aí. Vai dar bom o corte, hein? Você que gosta de loucura, é corte de loucura, mano. Os seus que é louco? Esse daí que é louco? É isso aí, é muito massa. Manda ele colar. Ô, cola aí, mano. Cola aí, cola aí, mano. Tem uma proposta pra você, mano. Não duvido se você recusar. Cola aí, mano. Chega aí. Demorou, mano. Demorou. Tô colando aí. Tô colando aí. Demorou. Ele vai colar, ele vai colar, ele vai colar, rapaz. Ele vai colar, mano. Vai colar. Vamos ver, vamos ver, mano. Tá ficando de noite. Não, já tá de noite já. É isso. Desliga aí, desliga. Deixa ele colar. Quanto tempo vai demorar? Quanto tempo vai demorar? Não, tô chegando aí já, Puzão. Cinco minutos, hein? Demorou. O cara mora perto. O que você quer dizer? Mas primeiro calvão que você vai lançar, pai? Último do dia vai ser o melhor corte. Vamos embora, vamos embora, rapaziada. Mano, tô ansioso, mano. Pra ver se esse cara vai te querer de primeiro. Se ele é louco mesmo, ele vai querer as notas, né, mano? Vamos embora. Aí, Isaac, os caras tão vindo aí, hein? Tão colando já? Tão colando? É os loucos? É os loucos? Quero ver, quero ver, quero ver. Grava eu aqui. Olha, chegaram mesmo. Ó os caras aí. Eita, porra. Eita, cara. Aí, cara, vai entrar com a mão, mano. Aí, rapaziada. Chegou, chegou. Vamos entrevistar esses caras. Presta o microfone, presta o microfone. Tem que entrevistar. É, mas chegando assim, né, do cara. Ó, primeiramente aí, mano. Boa tarde aí. Uma noite aí, boa noite aí. Boa noite aí, boa noite aí. Sai louco. Aí, ó, o cara cumprimentando. Cara, olha os caras, olha os caras. Ô, qual dos seis dois aí é o mais louco, mano? Qual dos seis dois aí é o mais louco? Esse é o mais louco aqui. Hã? Ele é o mais louco, mano. Ele é o mais louco? Você acha que ele é o mais louco? Deixa ele falar também, vai, que ele fala outra coisa. É você mesmo? É eu mesmo. Caralho, pega o celular. Vamos mostrar um negócio pra eles aqui. Mano, pega a visão. A gente tá gravando um vídeo aqui, mano. A gente precisa de alguém pra fazer um corte desse aqui, mano. O que você fala? Nossa, é louco as ideias. Teria coragem? Teria coragem? E você, mano? O que é isso daqui? Você é louco, mano? Mano, você não teria coragem nem... Você faria de graça, mano? Não, viado. De graça, não. De graça, não? Você tem seu preço pra fazer um corte desse aqui. Mas você não é louco, mano? Você não é louco? Eu sou louco, mas eu não sou muito louco também, não. É seu cabelo liso, né, mano? É seu cabelo liso ou você faz chapinha? Não, é liso. Você é louco fazer chapinha. Bagulho é natural, bagulho é natural? Natural, natural. Mano, a gente tem uma proposta pra você, mano. Tô aqui com 50 reais, tá ligado? Pra você fazer um corte desse, mano. 50, você topa? Não, 50 não. Ó o cara, mano. 50, o cara não quer 50, mano. Cadê a humildade, parceiro? Pelo amor de Deus. Quanto você quer fazer um corte desse aqui? Não, 200, mano. 200, mano? 200 reais, mano. Caralho, borracha, mano. Chega, chega aqui, rapaz. Chega, chega aqui. Primeiro C. Mano, você acha que fazer um corte desse nesse mano aqui? Vai dar uns 200 reais, mesmo? Acho que vale, porque esse é louco. Vai ficar engraçado pra caralho. Vai, papo reto, passa. Vocês é amigo dele ou só conhece? Sim, amigo dele. Mano, vocês arrastar pra caralho, mano? Nossa, eu arrasto. Mano, eu quero fazer essa boa pra vocês, mano. Deixa eles assim. Chega aqui, chega que você também aqui. Corinthians. O x2, Corinthians, não. Tatuagem do Corinthians. Tu mostra aí, ó. Tatuagem do Corinthians. Caralho. Mano, o que você fala desse corte aqui? Vai ficar meio engraçadinho. Vai ficar engraçadinho, vai ficar. Você tem a coragem de fazer de graça? Nada, nem lascando. Demoro, chega e você aqui também vai falar de deixar. Mano, tu faria um corte desse aqui? Fala aí. Ah, se tivesse valendo dinheiro, eu faria, hein? Vai valendo quantos? Ah, uns 150 e 200 pra ele. Cara, você acha que tu é amigo dele, né? Tu é amigo dele, né? Mano, ele vai fazer uma boa aqui, velho. Pera aí. Ele vai fazer uma boa, mano. Eu tô com umas notas aqui, parceiro. Dá uma olhada nisso aqui. Segura o microfone aí. Segura o microfone aí, rapidão. Aqui, rapaziada. Tamo com umas notas aqui, mano. Como eu falei, né? Eu vi com trocada. Eu acho que dá certinho o que você falou, mano. 200 reais, parceiro. 200 contas. O que você fala? Pera aí, mano. Se eu der na sua mão, você senta lá no negócio e deixa o cara cortar isso aí de seu cabelo? Não, não é possível. Tem coragem. Tem coragem, tem coragem? Você ia não, mãe. Eu não sou. Cara, não ia, não. Não ia, não. Você não ia? Mano, então demorou, então, mano. Vou te dar 50 real primeiro pra você ver que eu sou verdadeiro, mano. Eu não vou pegar essa moto e vou sair, tá ligado? Então pega aí, pode pegar 50 real, mano. Cadê a chave da moto aí, rapaziada? Chega aqui, mano. Chega aqui, chega aqui. Vamos lá, vamos colocar ele na cadeira. Mano, tamo me sentindo um barbeiro, velho. Tamo me sentindo um barbeiro profissional. Caralho. Iluminação. Os caras não tão acreditando, rapaziada. Com o microfone tão pra trabalhar mal, os caras não tão nem acreditando. Senta aí, senta aí, senta aí, mano. Senta aí. Agora, colocar a capinha nele, mano. Pega a visão. Vamos ter que arrumar esse mano aqui, velho. Ó, tá na hora. Mano, o cara vai se transformar, né? Vai bater a mão, mano. Então bota o C aí, então bota o C. Vai, o profissional vai. Começou um corte, velho. Inacreditável que esse mano tá fazendo, velho. Cara, o que você tem a dizer, mano? Antes de começar, o que você tem a dizer? O cabelo tá bonitinho, mas quando vai bater a mão. Fala aí, o que você tem a dizer? Não tenho nada a dizer não, só chorar, só. Vai aí, rapaziada. Fala aí, fala aí. Os caras tudo assistindo aí, mano. Os caras vão zoar, hein, mano. Nossa, eu vou dar tanto tapa, mano. Ai, caralho. Ela tá felizão, ó, cara. Vai ficar feio, hein? Vai ficar ridículo, mano. Você vai rapar tudo depois? Não, não. Não, ele falou que vai deixar um cavão de crise. É, meu, minha, a mão correta. Você não vai passar zero em tudo? Eita, já começou. Caraca. Eu achei que o cabelo tava maior, cara. Tava maior, não. Achei que tava menor. Tava grande até. É, tô vendo uma perda. Nossa, gente. Rapaziada, vai... Você vai ver o que vai acontecer. Você precisa de uma jiquete agora pra colocar na sua cara. Caralho, alguém tem? Alguém tem mais um óculos, hein? Alguém tem um óculos aí? Alguém morar perto tem um óculos? Tem não? Tem não? Eu pego o óculos de grau não, hein, mano. Caralho. Aí, rapaziada. Você é no óculos. Começou já, mano. Quando estiver na metade, eu já volto com vocês aí, mano. Mano, isso aqui vai ficar ridículo, velho. Caralho, cara. O cara vai sair ganhando, né, velho? Eu também faria se eu não tivesse o cabelo grande, ó. Se eu não tivesse o cabelo grande, rapaziada, ó. Eu faria, mano. Porque eu não... É investidor. Investimento esse dinheiro, tá ligado? Aí. É o final... Caralho. É o final agora, rapaziada. Já deu... Mano, que cara é essa, viado? Cara de ódio, mano. Já deu uma sombreadinha do lado, mano. Até ficou um pouquinho machucado. Mano, vai ser agora, mano. Vai derrubar o cabelo tudo de uma vez. Calma aí, calma aí. Vai ser agora ou não? Vai. Vai ser agora. Então, peraí, peraí. Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar a máquina. Deixa eu passar, deixa eu passar. Eu vou passar a máquina. Ele vai dar o negócio pra mim, eu vou dar a passada pra derrubar. Só no meio, só. Só no meio, só no meio. Só pra estrear. Então vai, então vai. No meio, parça. No meio. Deixa eu ver, aonde, aonde, aonde? Aqui onde tá o pente. Então vai, tipo, eu vou pegar daqui e vou subir. É, só faz assim antes. Já tá no pente, já. Tá no pente, já no pente. Então você tá segura pra gravar. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho. É só passar, eu forguei o cabelo dele e vou passar? É. Você é um fã, cara. Cara, coitado, velho. Vai, o cara tá caindo. Vai, vai, sem rolação, sem rolação, sem rolação. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode, pode. Mas tem certeza que tá certo. Pergunta pra eles, pode. Pode ir, pode ir mesmo, pode ir. Vou gravar. Não sei se eu não tem grito. Caralho, eu vou gravar. Bora, bora. Agora vai, sem rolação. Eu já matei essa, hein, eu. Ai, eu consigo me ar. Vai, vou, vou. Agora sem rolação. Eita, caralho. Nossa. Nossa. Chega, chega, Nat. Vai, a última, a última. Tá bom, chega. Tá puxando. Não é assim não, caralho. Você puxou o cabelo do moleque, mano. Você voou. Vai matar o cara, tio. O pobre aí tá sangrando. Eu não me imagino. Cara, é agora. Eita, caralho, viado. Nossa, calvão de cria, digão. Não, calvão de cria. Nossa, calvão de cria. Vai ter que atualizar a sobrancelha, vai ter que arrancar a sobrancelha. Você é louca aí, eu louco. Nossa. Mas só no meu canal vocês veem isso, mano. Eu sou incrível. E no Léo, nossa. Nossa, calvão de cria. Caraca. Peraí, peraí. Mano, se deixar assim. Não vai ficar ridículo. Você é louco. Olha, fica na hora, mano. Na hora, fia. Caraca, mano. Parece dois chifres, mano. Nossa, mano. Parece uma asa. Nossa, agora que arrumou o cabelo aqui, eu vou chorar. Ô, ficou chave, o que você tá achando? Não vai ficar super ligado, mano. Nossa, é louco. É que o rapazinho é o rap do... É, o rapazinho é o rap do que o rap. Ei, ô, rapazinha, não ficou chave ou não ficou? O da... Caraca, achei que ia ficar feio, mas não ficou feio não, mano. Combinou. Mas não acabou ainda. É, nem acabou, nem acabou. Não, você vai ficar com medo. Mas uns 10 minutos, né, Léo, pra acabar, né? Uns 10 minutos. Não, vou parar de gravar aqui, rapazinho. Daqui a pouco eu volto. Aí, rapazinha, acabou, mano. O cara ainda não viu o corte. Fala aí, mano. O que você acha que o Magda deve ter ficado? Ficou um lixo. Certeza. Mas dá pra sentir o cocão. Caraca, mano. Nossa, é louco. Dá pra sentir o cocão. Aí, rapazinha, ó. Degrade... Não, vira ele ainda, não. Calma aí, Léo. Não, não tá, né? Degrade do lado. Caraca. Não, ficou da hora, velho. Cara, achei que ia ficar mais ruim do você, mano. Sei louco, quando você ver, você vai ver que o bagulho tá original. Fala aí, Léo. Ai, cara. Nossa, até machucou o cara. Ô, manda seguir eu aí também, tio. Sai louco. Olha o seu Instagram. Aí, ó. Vai ver, vai ver, vai ver. Nossa, é de gão. Nossa. Nossa, é de gão. Não é possível. Cara, aí bota o antes e o depois aí, editor, na tela. O antes tá aqui, aí o depois tá aqui, ó. Caraca. É isso aí, rapazinha. O vídeo foi esse, mano. O que vocês têm a dizer aí? Nossa, o cara tá até desanimado, mas, nossa. Olha, vem aí, o que que é aí, dá até uma tristeza, mano. Todo cliente tá bem-vindo mesmo. O cara vai ter que andar de boné, mano. Eu já trouxe até um boné aqui pra ele, ó. O cara vai ter que andar de boné amassado, mano, ó. Aí, vou pegar seus duzentão ali. Já bota o boné aí, mano. Agora, aqui, ó. Trato feito. Tá aí, mano. Tá aí, seu cinquentão, irmão. Tamo junto. Pera aí, cadê? Ah, tá aqui, cara. Esse é louco. Olha, cheio de cabelo. Aí, mano, toma aí, seus duzentão. Trato é trato, né, pai? Mostra aí pra galera aí, ó. Aí, rapaziada. Ficou ridículo, vai, né? Mano, duzentão. É isso, o moleque é investidor, mano. Aí, ó, pensa... Tá pago. Ele tem a mente boa, mano. Ele tá investindo em tudo. Olha aí. Ô, deixa eu tirar um... Deixa eu tirar um... É isso, tamo junto, rapaziada. Se inscreve no canal. Bora pegar um milhão. É nóis. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada.